A tragédia na casa de shows Canecão Mineiro completa hoje 20 anos. O incêndio na boate da Zona Oeste de Belo Horizonte matou 7 pessoas e deixou quase 200 feridas. O processo ainda está em andamento e os sobreviventes esperam justiça. Desespero e correria. Começou com esse fogo, que é a chuva de fogos, né? Aí, de repente, começou a pegar fogo muito alto. Aí o segurança chegou, que se tintou, tudo correndo, era muito alto, começou a apagar e o fogo lastrou. Uma tragédia no Canecão Mineiro. Quando eu vi, o fogo já estava pegando. E tinha fogo. E o pessoal tentando apagar, o fogo só espalhando, espalhando. Há 20 anos, o incêndio na casa de shows na Zona Oeste de Belo Horizonte segue sem solução. No dia 24 de novembro de 2001, 7 pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas, depois que a banda que se apresentava fez uma cascata de fogos. As fagulhas atingiram o teto de isopor e as chamas se espalharam rapidamente. A casa de shows não tinha alvará para funcionar e o local não possuía saídas de emergência. Evito, quando eu vejo que o lugar está fechado e eu vejo muita coisa assim, já me dá um certo desconforto. O processo ainda está em andamento. Em 2013, sete pessoas foram condenadas por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Entre elas, os donos da boate e músicos da banda. A Prefeitura de Belo Horizonte também responde ao processo. Isso porque, segundo o Tribunal de Justiça, o Executivo Municipal agiu com negligência pela falta de vistoria no espaço.